Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre correspondentes bancários. Vamos lá então para o conceito base, que a gente sempre coloca aqui nos vídeos. Então nada mais é do que empresas terceiras que prestam serviços de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Então esses correspondentes servem como intermediadoras entre clientes e bancos e o objetivo final ali é atingir mais e mais clientes. A responsabilidade de qualquer coisa que ocorra é da instituição que contratou. Então vamos lá. Aqui a gente pode dar um exemplo fácil assim, que é fácil gravar, que as lotéricas trabalham como correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal. Então as lotéricas elas agem como intermediadoras entre o cliente e a Caixa. É um facilitador, digamos assim, principalmente para cidades que não possuem agências da Caixa Econômica. Então acaba que sendo bem útil para a instituição financeira. Aqui eu trouxe um dado bem importante, que os correspondentes eles não podem efetuar cobranças de tarifa por conta própria, fora a parte. Essas cobranças, essas tarifas já são previstas na tabela da contratante. Então por exemplo, aqui a gente citou o exemplo da lotérica da Caixa Econômica. Então a lotérica ela não pode fazer uma cobrança por conta própria, por achar que está tendo um custo a mais ali por tal serviço e tal. Não, isso já está tudo previsto na tabela da Caixa Econômica. Tá bem? Então vamos para os serviços oferecidos aqui. Aqui é bastante coisa aqui, mas é bem simples o entendimento, tá? Começamos aqui então por serviços oferecidos, né? Recebimento e pagamento de contas de qualquer natureza, ali pagamento de boleto, pagamento de imposto específico, né? No caso da lotérica também tem a questão das loterias, que é bem famosa nesse sentido, né? Tem também a recepção e o encaminhamento de propostas de abertura de contas, seja ela contas de depósito à vista, que é a famosa conta corrente, né? E as contas de depósito a prazo, né? Investimentos e tudo mais. Tem também a coleta de informações cadastrais, análises e créditos, isso aqui serve como facilitador para o banco, né? Serviços de cobrança, ordens de pagamento, solicitações de empréstimos e financiamentos, tá? Solicitações de cartões de crédito e débito, realização de recebimentos, pagamentos, transferências eletrônicas visando a movimentação de contas de depósito de utilidade de clientes mantidas pela instituição contratante. Então, por exemplo, aqui a lotérica, você pode ir lá sacar da sua conta da caixa, você pode depositar na sua conta da caixa, ela serve também como esse banco fora do banco, digamos assim, né? Temos também aqui a aplicação e resgate em fundo de investimento e a realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, tá? Então, claro, dependendo da contratante, vai ter mais ou menos serviços, no caso, né? A lotérica, por exemplo, ela já é mais completa, justamente por a caixa econômica ser um banco bem completo, né? Então, tínhamos também um tempo atrás a questão dos correios, que eram correspondentes bancários do Banco do Brasil. Se não me falha a memória, atualmente os correios não são mais correspondentes bancários, tá? Então, podemos citar, eu acho que esses são os maiores exemplos, né? Mas claro que vai ter, em cada região vai ter uma específica, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, o supermercado da região era correspondente bancário do Bradesco. Atualmente já não é mais, mas até ano passado era correspondente bancário. Então, o pessoal sacava da conta do Bradesco pelo mercado, fazia pagamentos de boletos, pagamentos de impostos, enfim. Todas essas operações aqui que a gente deu uma olhada geral, né? Então, na sua cidade provavelmente vai ter alguma farmácia, algum comércio como supermercados, lanchonetes, enfim. Que vai ser correspondente bancário aí de uma instituição financeira, tá? Mas a gente tem que se atentar aqui que esses correspondentes bancários, eles só são permitidos para instituições financeiras autorizadas pelo Bacen, tá? Então, no caso, uma instituição que não é autorizada pelo Bacen, não é regulada, no caso, pelo Banco Central. Ela não vai poder ter um correspondente bancário, tá? Então, tem esses detalhes ali para ser levado em consideração e entender aqui que o correspondente bancário nada mais é do que um intermediador, tá? Ele serve ali como um intermediador entre clientes e bancos, tá certo? Uma aula também bem tranquila de ser entendida. Os serviços oferecidos aqui, basicamente, os serviços básicos, digamos assim, os serviços de entrada para o banco. Claro que quando se aprofundar aqui entre empréstimos e financiamentos, aí vai ter que ir diretamente para o banco, tá? Mas a questão ali de coleta de informações, solicitação de cartão, solicitação de empréstimos, recebimentos e depósitos de pagamento, abertura de contas, né? Então, é uma situação ali bem tranquila de ser entendida e compreendida aqui, né? Do que se trata as correspondentes bancárias. Tá certo? Agradeço a vocês e até o próximo vídeo. Obrigado.